O inverno começou quente no Supermais. A previsão é de queda nos preços durante todo o inverno. Confira! Biscoito Mini Wafer Balduco 40 gramas, 39 centavos. Biscoito Maxi Balduco 150 e 180 gramas. Leve 6 e pague 4. 1,48. Leite Permentado Paulista 390 ml, 2,68. Petit Suisse Maxi Danoninho 520 gramas, 4,79. Supermais, o seu supermercado.